Infelizmente os dados dela... ...música... O nome do P3 Ante... Agora puxa do PSD Mark... Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Meio Retro, um canal eclético. Vocês viram aí esses vídeos dessas furadeiras? Eu tava lá na Leroy, você fica maluquinho, né? Com tantas furadeiras e coisas que tem lá. Mas o assunto de hoje não é furadeira. O meu vizinho tá continuando a montar o drone. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, gente. Olha aí, gente. Tá saindo, tá saindo o drone. Olha aí. Vocês viram aí o bichinho? Rodolfo aqui tá montando, é ele que tá montando aqui e tá montando agora um race, né? É, vai ser um race pra brincar só. Aí, gente. Gostar. Você viu os detalhezinhos. Ih, é dupla. Ah, ué, é assim mesmo? É dupla. Olha só, é duplo, gente. Aqui a... Como é o nome disso mesmo que tu falou? É o freme. Freme? É, freme. Olha só, gente. Friba de carbono. E leva um... Friba de carbono, gente. Isso aqui, ó. Nossa, quanto parafusinho leva. Não vai levar mais. Tem esse aqui também que vai aqui por cima. Aqui, ó. Aí, gente. Esse aqui vai aqui por cima. Caramba. Ah, gente. Com a câmera aqui na frente. Com a câmera, ó. Tem que te montar essa câmera pra qualquer outro. Aí vai encaixar aí, né? Uhum. Ela vai parafusar da como? Ela tem um sistemazinho que parafusou. Aí, gente. Esse aqui é o tal... Como é que é o nome? Termo. É o termo retrátil. Termo retrátil. Tá vendo? É o tal que aqui esquenta. Ele vira um... Ele fica como se fosse um fio. Aí, gente. Esse aí que eu estou em dúvida de botar aquela CC3D ou montar ou comprar o DJI para botar. Porque o pé ficou muito grande aqui, eu vou ter que fazer um embuste aqui para poder botar a câmera. Nossa, você achou essas perninhas mole? Essas perninhas eu também achei muito mole. O meu não é assim. E não está com peso. Quando botar o peso, então... Não, não. Eu achei muito mole essas perninhas. Mas já falaram ali que as perninhas é um pouquinho ruim mesmo. É, né? Essa parte aqui é igualzinho, meu. Tem alguma coisa. A tua está montada aqui em cima? Está montada aqui em cima? Não, em cima. Aqui é a bateria. Eu estou com a bateria. Tem que montar aqui em cima, né? Então eu tenho que comprar um negócio aí para isolar isso aqui. Olha lá. Fita... Não, é isolante em pasta. Ah. Vamos ver. O que me deixou bem chateado foi a CC3D. Então... Aqui, gente. Olha só. Um. Mais de dois palmos. Ficha grande, gente. Mais de dois palmos. Em relação a outra aqui, que é bem menor. Isso aqui. E esse aqui. Esse aqui. Isso aí. Sem botar a hélice, né, Rodolfo? Quando bota a hélice, então... Está vendo, gente? Já tenho que montar ainda aí. Tem mais uma. Tem mais um fechado. O cara do drone, gente. Tem mais um fechadinho aqui. Igual a esse? Igual a esse. Tudo preparadinho. Eita, com o motor já comprado, já. Já, o motor. Também é um CC3D. Mesma coisa. Mesma coisa. Esse aqui é o quê? Isso é a... Placa de... De ligação. Tô estudando o... Estudando o... Fazer... Esse aqui. Essas paradinhas aqui pra botar na... Empeziva. Nem... Ah, pra botar aqui, né, tu não... É. Eu acho que eu vou fazer dois freestyler. Eu não vou... Participar de corrida mesmo. Isso aqui. Esse aqui pra proteger? É. Ah, é borracha? Tipo... Não, não. É um... É um... É um... É quando se o... O... O parafuso estiver encostando no motor. Aí você bota isso aqui pra... Pra aliviar. Pra ele não... Parafuso não chegue lá. Ah, tá. Às vezes não é parafuso não. É uma roela, né, gente? Aham. Entendi. Esse aqui eu vou... Esse aqui quando eu fizer a montagem não vai ser assim não. Eu tô esperando o fio. Eu vou fazer ele todo de fio. Não vai ter placa de distribuição não. Fazer ele todo de fio. Como assim todo de fio? Esprevo. Eu vou pegar... Tá vendo os fios? Preto e vermelho. Aham. Aí eu ajudo todos os pretos e vermelho aqui. Aham. E boto no... Não. Eu ajudo todos os vermelhos e boto no vermelho só. Sim. Eu ajudo os pretos e faço uma espinha. Entendi. Só o preto. Entendeu? Aí tira um pra fazer as ligações e o outro liga um... Um... Um XT-60. Entendeu? Aí fica todo mundo grupadinho e vai... Eu vou ligar o... Vou abrir os... Vou comprar esse... Coisa maior. Pra abrir isso aqui e ligar direto o motor direto nele. Pra ele ficar bem justinho e bem levinho. Bem levinho. Não. Mas é leve, né? O que tá faltando é o... É chegar o... O fio pra terminar de... De fazer a coisa. O... Conector Chito também, ó. Eu esqueci de comprar os conectores. Entendeu? Aí tem que... Mas boa, esse aqui não tem pezinho. Esse aqui tem borrachinho. Essas borrachinhas pra você botar dinheiro. Ah, tá aqui. Tudo certinho. Vou montar outro. Ah, muito legal. Aproveitando que eu tô... De bob. É, mas mesmo assim, você não olha aqui, ó. Tem que ter um pezinho bem considerado. É, mas... Se você... Se você diminuir... Bem considerado. Diminui bastante o peso dele. Eu tô afim de cortar os fios. Deixa bem justinho. Soldado tudo bem justinho. Ah, isso aqui é a plaquinha que o cara... Isso aqui já é essa daqui. Entendi. Essa plaquinha daqui. Essa aí, gente. Já é a placa daqui. É a placa de sol. É a placa de ligação. Ah, então é isso aqui eu tô fazendo como laboratório mesmo, pra aprender. Sim. Essa é outra controladora. Eu vou encaixar. Olha aqui. Entendeu? Aí, ó. Ativar os motores. Conectado os motores, também depois fica tudo certinho. Opa. Vou conectar. Estão conectados os motores aqui. Isso aqui é pra conectar. Essa já tem GPS? É, essa tem entrada pra GPS. Uhum. Essa é mais... É mais... É melhorzinha que a... Que a... Que a 3... É... C33D. Bom, gente. Tá aí. Só registrei. Só a montagem tá indo. Quer dizer, pra quem ia montar um, eu vou estar montando dois. E ainda tem um terceiro ainda pra ser montado ainda. Eu tô só acompanhando. Cada vez que ele monta um pedaço, eu vou lá, faço a filmagem pra ver como é que tá o andamento. Ok? Só registrando aqui. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.